É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft do nosso canal No último vídeo a gente deixou um livro encantado aqui Deixa eu ver se eu vou precisar de alguma dessas poções Agilidade e sorte Sorte só quando eu for pescar, né? Eu vou deixar umas duas lá Na nossa vila, porque quando eu for pescar eu já uso Ah sim, nesse vídeo eu falei pra vocês que eu vou mostrar Como é que tá o nosso The End, né? Mas primeiro a gente vai fazer uma paradinha na nossa vila Pra eu poder deixar essas poções de sorte pra quando eu for pescar Ah, o lugar que eu tinha falado pra vocês era esse aqui, ó Que eu tinha feito pra pescar, né? Mas tem muito guardião aqui embaixo E assim que eu começo a pescar eles começam a jogar A em mim E não dá pra pescar, né? Engraçado que pra mim só junta guardião Aonde tem o templo do oceano, né? Só que não Eles podem ficar em qualquer lugar Nossa, tomei uma pancada ali Vamos lá Eu tenho que usar o meu peitoral, né? Agilidade... Aqui, sorte Ainda bem que eu tenho a tocha lá no The End, hein? Ah tá, mas eu não peguei foi o meu peitoral, né? Vamos voltar lá, mas a gente vai voltar pelo Nether Acho que é mais rápido pelo Nether, não sei Eu tenho que usar o meu peitoral pra... E quando eu for lutar contra o Ender Drago Eu não simplesmente morrer o tempo todo, né? Eu vou com a espada na mão, porque sabe como é que é o Nether Toda hora tem engraçadinho que vai querer fazer gracinha Tomara que eu não tenha de novo os tochas, né? Chama, o nome do mob é chama Eles não podem ficar aqui, hein? Depois eu vou ter que nefar essa área toda Ainda bem que ele não vai atrás de mim pra me tacar um... Não vai Eu acho que é só o peitoral que eu preciso, né? Daqui Acho que não é nada Aí depois eu volto pelo Nether Vou direto pro... O Tal do Deserto O meu peitoral monstro... Cadê? Cadê o meu peitoral monstro? Vai, eu deixei aqui Será que é um desses? Não Devolve Agora eu vou ter que ver um por um, né? Não é esse meu peitoral monstro Qual será, velho? Eu não lembro agora Aliás, eu não lembro nem onde é que ele ficou Pra ser sincero com vocês Eu tenho que caçar, porque eu acho que ele não está mais aqui Será que é esse? Não Também não é esse Ué, cara, era pra ele estar aqui Pra mim eu tinha certeza que ele estava num desses dois baús aqui Será que eu levei lá pro... Ah, eu acho que eu deixei... Caramba Pra encontrar isso na vila agora vai ser complicado O que será que ele está aqui? Não, deve estar na vila Então vamos pra vila Se ele está na vila, é pra lá que nós vai Passar pelo chama de novo Será que dessa vez eu consegui dar uma espadada nele? Ai Deixa eu dar sorte, velho Será que eu deixei em algum desses baús aqui? Acho que não Não, não deixa a armadura aqui É, aqui só os itens de construção pro Nether mesmo Ah, vamos voltar Ele tem que estar na vila, velho Caraca, eu demorei muito pra fazer o peitoral Acho que demorei uns dois meses pra fazer o peitoral O jeito que ele estava O negócio é encontrar agora, né? Pode ser que ele esteja naqueles outros baús lá Do outro lado, onde eu deixei as coisas de pescar Caramba, ainda não mudei o número do episódio Mas vamos lá Tá no título aí com certeza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, eu preciso achar esse peitoral Sem ele não dá pra enfrentar o Ender Dragon não Ou será que ele já está lá no Ender? Também é uma ideia, né? Às vezes ele estava lá o tempo todo e eu aqui procurando Quer saber, vamos logo lá pro Ender Porque é capaz que ele esteja lá mesmo E aí, quer saber, vai voando Quase que eu me arrebentei no teto Da casa do villager Olha lá o nosso farol Uma das construções mais loucas Demorou muito conseguir lã Na época eu não tinha farm de ovelha, né? Tive que ficar replicando Vou pegar o atalho Vocês não conhecem o atalho ainda, né? Vou mostrar pra vocês onde é que fica o atalho Em breve vai ter uma entrada diferenciada Usando essa pirâmide aqui Mas eu não vou dizer como Pra não dar spoiler Ó, o portal do The Ender é esse aqui Aí eu venho direto pra cá E dou o jump Já chegou Pra mim aí, véi Tá, vamos esperar salvar Agora como? Olha o tanto de sinalizador, galera Só pra vocês terem uma ideia Como que vai sofrer o cara Ah, não tá aqui, véi Brincou comigo Eu tenho que achar, então Ah, não acredito, véi Bom, pelo menos tem Flecha de dano, né? Acho que um pack tá bom Não preciso mais do que isso, não Pô, não acredito que eu perdi meu peitoral Que mole que eu dei Olha só, galera Pra cada coluna dessa daqui, ó Eu fiz um beacon E aí eu coloquei sempre Dois itens, né? Só um Não só resistência Eu tomo menos dano Acho que é isso E quando tá mais próximo Ele tem quatro Deixa eu fazer o caminho Olhando pro chão Que esses endemãos vão me encher o saco Aqui, ó Resistência, salto, pressa e rapidez E aí quando eu for dar a flechada, né? Dano imediato dois Ou então espadada Que vai mandar o bicho pro Beleleu Mas pra isso eu tenho que ter meu peitoral Só com a elytra não vai dar, não O negócio é saber onde é que ele tá, né? Ele tinha que tá aqui Pô, velho Fazer outro peitoral daqui Ele vai ser Tenso Ainda tem que escolher Será que ele não tá junto com as armaduras, não? Última tentativa Se não tiver por aqui Ai, quando tá salvando Isso aqui dá lag toda hora, bicho Vamos ver onde é que poderia tá Tem muito baú por aqui Aqui não vai tá com certeza Será que tá nesses das colções? Não Pô, cara Eu perdi o peitoral mais Bolado que eu tinha Uma loucura Pica das Galáxias É Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma procurada melhor Eu sei que eu não joguei ele fora E que eu não perdi O problema é que eu tenho tanto lugar Feito nesse mapa Que eu sinceramente não me lembro Onde possa tá Um dos lugares que eu não procurei foi no Foi no Salão dos Ossos Mas não deve tá aqui Porque eu não guardo Essa parada aqui Ainda tem um baú aqui fora E acho que um outro lá dentro Aliás, aqui tem muito mais Isso daqui de fora não tá Vamos ver nos de lá de dentro Outra coisa que eu não terminei de fazer Foi a caveira, né De cristal Que não é de cristal Na verdade é de quartz Falta a cabeça dela Pronto, galera Voltei Demorei um pouco Porque eu tive que fazer algumas alterações E também Já peguei meu peitoral E o peitoral com certeza É muito melhor Pra poder Derrotar o O Ender Dragon, né Então vamos lá Vou deixar aqui só o que eu preciso Não, deixa eu ver Maçã já Acho que eu tenho o suficiente Se eu precisar voar Aqui tá ali Isso aqui eu não vou precisar Olha só O que que eu fiz Eu coloquei um caminho de tapete Pra evitar spawnar mob Mais ou menos até lá E enchi ali no meio Pra que os Endermans só spawnem Do lado de fora Desse tapete E aí embaixo tem Glowstone pra poder iluminar Então aqui, ó Onde o Ender Dragon vai spawnar Eu vou ter liberdade de ação Pelo menos é o que eu penso, né Agora Vamos aqui pegar os nossos cristais Pra poder fazer ele spawnar de novo Tomara que dê certo Que eu bote no lugar certo também Porque eu Não tenho certeza se eu Lembrei, né Mas acho que dá Eu tô Eu tô cheio de De coisa aqui Não é possível que eu vá morrer, não Mas qualquer coisa Eu tenho as maçãs aqui E aí tá tranquilo, né Um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui E o último aqui Vamos ver, ó Tá spawnando? Será que eu já consigo destruir? Ah, eu não tô conseguindo não Acho que eu tenho que esperar o Ender Dragon aparecer, né E vai ter uns que eu vou ter que ir lá em cima, hein Buscar Ah, que estranho Eu não conseguia destruir isso aqui Aí, um já foi Outro foi Outro foi Eu tenho que destruir aquele negócio ali Vou mirar direitinho Não é possível Aí Tem mais um ali Agora eu vou ficar aqui Enchendo o saco Mais pra cima um pouco Mais pra direita e mais pra cima Agora tem aqueles dois ali Que eu vou ter que subir lá, né Calma aí Ó, ele não destruiu O meu Ih, destruiu sim Filho da mãe, velho Ó, mas eu tô com resistência Eu quero pegar só os blocos Pra eu poder ir lá em cima E destruir a parada Porque se eu não destruir aquilo que dá força pra ele Não adianta Filho da mãe Vem me buscar aqui Ó, tem que ir lá Tá bom Olha pro chão Não olha pro Ender Vamos por aqui por trás Quer dizer, eu não sei se vai adiantar alguma coisa É por aqui, né Mas Vamos tentar Eu tenho que chegar lá rápido Antes que ele exploda a coisa em mim Vamos, vamos, vamos Eu podia voar, né Mas Olha, ele já baixou Ele deu um rasante aqui, velho Vambora, vambora, vambora Beleza Ai caramba Tá, foi um Agora o outro É esse aqui Ele vai vir atrás de mim Eu só tenho 27 blocos Será que é o suficiente? Se não for, eu tô enrolado Ih, eu tô com um super pulo É, mas eu já não tô muita coisa não Tenho 10 blocos Tomara que seja o suficiente 1, 2, 1, 0 Não acredito, velho Não tenho mais bloco Ah, brincou Descer então, né Vamos pegar mais Relaxa, Ender Dragon Eu vou primeiro detonar suas fontes de poder Depois eu chego em você Opa, quando eu chego perto aqui, ó É super pulo É velocidade Depois eu quero ver se eu vou Se eu faço um Um nivelamento dessas pedras Pra não ter que ficar pulando toda hora E lembrando que vai ser aqui Que eu vou fazer A minha melhor mod trap Então Tem que estar no esquema Cadê ele? Ele deve estar atrás de mim Provavelmente ele está atrás de mim Não posso ficar olhando pra esses bichos Tá bom Ó, já tem... Ah, mas não vai Sai, sai Sai Quando ele vem Caramba Calma aí Calma aí que vocês estão Vocês estão me subestimando Cadê? O bicho está me batendo Aí Foi Deixa eu comer outra maçã Agora eu vou subir Não precisa Bom, só não subo se ele me derrubar Ele vai tentar Eu tenho certeza que ele vai tentar Resta saber se ele vai conseguir Porque você tem que destruir Porque você tem que destruir todas as fontes de poder dele primeiro Aí 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 caramba Pronto Vou comer mais uma maçãzinha Será que eu destruir só com a... Será que eu destruir só com a... Consegui eu consigo né Claro que eu preferi usar a espada Mas Caramba Caramba Tanto de item Que eu tenho na disposição Item de... De defesa De ataque Olha lá Agora ele não me recupera mais Eu estou mudando Vamos mudando O que eu estou causando aí Eu tinha que ter trazido garrafa Para coletar bapho de dragão Se bem que não importa muito não Espero ele voltar aqui para baixo E vou meter flecha Olha lá Eu já tirei mais da metade do life Isso aqui me dá um dano Mas Quase nada Perto do dano que eu tiro dele Acho que na próxima ele já Já Vai para o bele Ah Ele vai querer fugir Foi maluco Já era Pode se entregar Explode aí Eu quero meu XP Entendeu Olha aí Pode me dar todo o XP que eu tenho direito Se bem que nem foi muito né Vai cadê Ele não dropa outra cabeça não Bem que podia né Eu tenho que pegar glowstone para botar ali E refazer meu caminho de tapete Mas isso vai ficar para o próximo vídeo galera E eu vou ver se no próximo vídeo eu trago também a construção da nossa mob trap de enderman Que essa vai ser cabulosa Fiquei com 32 flechas ainda Vou deixar isso aqui Isso aqui fica aqui também Da próxima vez então eu venho aqui para poder usar a glowstone e o tapete Acho que eu não vou precisar de mais do que isso Tá bom Dá e sobra né Deixa eu ver ó Nem afetou Por causa do poder de resistência Que ele tinha lá Eu nem precisei usar o Gastar minha armadura E é isso aí Tá derrotado mais uma vez aí O Ender Dragon Vamos pular lá no poço Acho que ele só precisaria matar um Enderman E ele não dropou Ele não dropou a cabeça Eu achei que eu ia fazer a coleção de cabeça Eu achei que eu ia fazer a coleção de cabeça Eu achei que eu ia fazer a coleção de cabeça Eu não tô conseguindo mais voar Ah, bugou Que estranho isso Eu achei que ia ser tranquilo Vamos dar daqui Olha lá galera Eu não tô voando mais não Ih, bugou total hein Bom galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Depois acho que vai desbugar Não sei o que aconteceu Até o nosso próximo vídeo E valeu E valeu